Olha só pessoal, Eric Cardoso no Alcântara Estamos aqui numa propriedade onde foi plantada arroz Essa parte aqui já foi colhida Nós vamos mostrar os vídeos aí Lá botar no arroz aqui Antigamente isso era muito comum em nossa região, mas Hoje em dia está virando raridade Então o pessoal antigo vai parando, vai perdendo o pique E o povo mais novo não está querendo Mas é muito lucrativo essa área aqui Vou perguntê-lo ali Mas vai, uma área pequena Mas vai produzir bastante, hein? Hoje é dia do arroz E aqui ele está cortando Tem que cortar, colocar para secar Vem cá, esse tamanho aqui vai dar quantos sacos? Dá quantos sacos aqui, Jacum? A roça toda Aqui vai dar 30 sacos E toda Dali até ali, nós está aqui com uns 30 sacos 15 cargas 30 sacos? E o terreno aqui dá quantos metros? Dá um Pequeno, a área pequena, né? Não é dividido, é mais forte Não, estou falando só a área que plantou o arroz Aqui agora eles vão cortar o arroz Aí coloca para secar, para depois bater Vamos lá, vamos ver E aí